Como que era o grid da Fórmula aqui no Brasil? Você falou que era muito forte. Dá uns exemplos de quem corria com você. No meu ano, Fogaça. Fã, Juascari. Fogaça, Russo, Jefferson Elias, Ricardo Matos, Afonso Jafone. Isso de Fórmula Ford. Isso de Fórmula Ford. Daí, quando eu fui para a Fórmula 3, daí juntou com toda aquela montoeira de piloto lá da Argentina, Furlan, Singolani, Kislin. Por exemplo, você pega o Kislin. O Kislin é da época do Leonel Friedrich. Esses daí, eu estava entrando na Fórmula 3 com 18, 19 anos, e eles já tinham 35. Eram os profissionais da categoria. Eram os profissionais daquela categoria de Fórmula 3 que corria na América do Sul. Então, a experiência que esses caras tinham... Por exemplo, o Leonel andava muito, 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 muito. Kislin, a mesma coisa. Porque eles já estavam competindo naqueles carros há muito tempo. Então, conheciam todas as pistas, todos os carros. Eles sabiam praticamente tudo. E daí, os jovenzinhos que estavam entrando eram o Furlan, eu, Singolani. Corri... Nossa, uma figura. Adoro o cara até hoje. O Bocão, que era companheiro de equipe lá do Leonel. Teve uma turma muito boa. E eu me diverti bastante aqui, correndo de Fórmula 3 na América do Sul. E você, Nelsinho, como que foi? Quantos anos de kart? E como que foi a transição para o carro? Foi dos 8 aos 15. Aí, os 15, foi o último ano de kart graduado dos B. Aí, eu já comecei a treinar em Fórmula 3, direto. Fiz algumas corridas em 2001. Com as últimas 4, 5 corridas. Aí, a gente ganhou 2002. Mas quando você correu em 2001, era quantos anos? 16 ainda? 16, é. É, 16, né? Só sou de 85. Comecei com 15. É, terminei o ano com 16. O outro ano foi de 16 para 17. Aí, terminei... É, isso aí, né? Por aí. Eu sou péssimo de fazer conta. Não, não. 15 para 16 em 2001. Aí, 16 completos para 17 em 2002. Exato. Aí, final do ano, eu fui para a Inglaterra para fazer as temporadas de Fórmula 3 inglesa. E quem corria comigo, na época, era o Moro, o Juliano Moro, no primeiro ano. O Vitor Meira chegou a fazer umas provas, mas ele já estava meio que indo e voltando. Mas isso já no... Fórmula 3 aqui. Fórmula americana, é. O Furlan ainda estava também. Só que ele já era o... O cara mais experiente. Tinha o Thiago Medeiros. E no kart, quem que era o... Thiago Medeiros virou piloto profissional de helicóptero. Correu na Indy, não? Não, inclusive, acho que estava morando na Unisingapura. Não, não. Estava em Dubai e acho que ele voltou para São Paulo. Tá. Correu de Indy, correu na Indy... Não, ele foi campeão da Indy Lights. É, não lembro os outros agora, de cabeça. Eu sou muito ruim de memória. Mas no kart, quem que é da tua geração? Corre até hoje. Gimenez, Átila, Lapena, Galide. É praticamente o grid da estoque, né? O Tuca. O Tuca era dois anos a mais para cima. O Campos também. Tinha o Desgraça. Quem mais? Ah, eram tantos, assim, quase todos da estoque ali, né? E aí, uma coisa curiosa agora, nessa transição de carros, vocês seguiram aí caminhos diferentes. Porque você seguiu com a estrutura própria. Vocês, né? A Piquei Esportes, que foi para a Fórmula... Já era na Fórmula 3 aqui, né? É, a gente... Aqui a gente... A ideia não era fazer equipe própria. Quando a gente foi, a gente estava saindo do kart, meu pai negociou muito tempo com a Mir. Com a Mirna, a gente fazia lá, porque a equipe era de Brasília, era muito fácil, uma estrutura boa. Só que meu pai queria fazer a própria gestão dele dentro da equipe. Ele queria usar a estrutura do Amir, que já estava todo caminhão, tudo. Meu pai não queria essa encheção de saco de ter que ter oficina. Sai comprando as coisas. É, vamos fazer a nossa própria estrutura dentro do Amir. E o Amir, cara, ele não queria fazer jogo. Ele falou tudo bem. Ah, mas tem que ser do nosso jeito. O Amir falou, não, cara, só quero usar... A gente vai usar a equipe Amir Nassi, a gente ganhar a corrida da equipe Amir Nassi, não tem problema. Só que é o nosso engenheiro, nosso mecânico e nossa contabilidade, para saber o que vai ser trocado e o que não vai ser. E o Amir não... Cara, ele não sei porquê que ele não quis, de jeito nenhum. Ele se ferrou, porque a gente começou a ganhar as coisas já no primeiro ano. No segundo ano, a gente dominou. Mas teria sido muito mais fácil. E aí, quando a gente estava terminando, ganhando o campeonato em 2002, que a gente já estava conversando com as equipes lá, a gente percebeu também muita gente querendo tirar vantagem da gente, já que cobrando caro, isso e aquilo. Só que o meu pai também sempre tem essa desconfiança, né? Que as equipes comerciais, elas sempre querem cobrar mais para ganhar dinheiro e elas têm toda a vontade do mundo de fazer dois anos com você. Vai fazer o primeiro ano, não quer que você ganhe o primeiro ano, para você ter que fazer o segundo ano e aí você vai para frente, entendeu? Meu pai não queria isso. E aí, meu pai ficou muito desconfiado também antes de ir para a Inglaterra. E aí, de última hora, ele falou, não, quer saber? Vamos fazer o nosso próprio negócio. A gente estava muito preparado para isso. E aí, foi uma correria de última hora, a gente conseguiu comprar um caminhãozinho. Eu lembro que na época a gente até comprou um esquema todo pronto da Hout, que era meio que uma oficina, um galpãozinho de madeira, junto com uma casinha, que vinha com um caminhão. Então, pronto, é pronto. Aí, chegar, já tem a casa, a oficina, tudo pronto, vai morar todo mundo junto. E aí, eu lembro, cara, cara, eu juro que era, tipo, duas semanas antes da gente ir, a equipe deu para trás e ela falou, não, a gente vai correr. O ano que vem não vai dar e correram com o Will Power. De Hout. É. E a gente teve que achar uma oficina. Você lembra do Fred Goddard? Fred Goddard. Lembro do nome. Em Silverstone. É um cara que andava muito, tinha muitos carros antigos da Fórmula 1, tinha uma equipezinha de Fórmula 3. Tá. Ele acabou falecendo depois de alguns anos, mas ele emprestou um cantinho da oficina dele. A gente foi morar num travel lodge, lá em Toaster, que era do lado de Silverstone. Eu morei dois meses nesse travel lodge. Nossa, foi a pior coisa do mundo. Esse travel lodge seria o quê? Tipo um... É um... Toaster. Tem duas... Torradeira, é isso? Não, é o nome da cidade. É o nome da cidade. Ah, tá. Do lado de Silverstone. Tem duas casas. Uma que vocês moravam e outra no vizinho. Então, assim, a gente... Nossa, só que esse hotel, chama travel lodge, é um hotel de beira de estrada de caminhoneiro. Tá. É, onde eles pernoitam lá e tem um hotelzinho, tem um restaurante chamado Little Chef. Nossa. Que tem na Inglaterra inteira. É. Então. Então, pfft, foi muito sofrido, porque os caras saíram do Brasil, moravam... Baked beans e fish and chips. Ou bacon, né? Sei lá. Tudo enlatado, né? Então, cara, o começo foi um trauma, assim, muito grande, porque eu saí do Brasil, um puta clima, morava em casa, roupa lavada, comida na mesa, tudo do melhor, pra morar num travel lodge, um hotel de beira de estrada, que não tinha onde comer, ou não tinha carro, porque não tinha 18 anos, mal tinha uma bicicleta, mesmo se tivesse bicicleta, tava muito frio lá fora, pra gente poder sair pra qualquer lugar, cara, o começo foi muito sofrido, foi, assim, não dá pra reclamar, que a gente tinha o orçamento pra correr e tudo mais, mas te falar. Um choque cultural, assim, de conforto, assim, foi uma coisa... Mas você acabou andando de equipe própria a sua carreira inteira aqui no Brasil, e daí você fez o primeiro ano de Fórmula 3, você levou a sua equipe pra Fórmula 3. A gente acabou levando, peguei os dois... Então, isso daí foi bem parecido comigo, só que a hora que eu fui pra Europa, daí a minha primeira equipe lá na Europa foi na West Surrey Racing, a equipe lá do Dick Bennett, e daí a gente parou com a nossa operação aqui no Brasil. Até então, a gente foi bem parecido. O meu pai sempre montou uma estrutura aqui no Brasil. Quem era o nosso mecânico-chefe, inclusive, era o falecido Darcy de Medeiros, que trabalhou no projeto da Fórmula 1, entre outras coisas. Então, ele esteve envolvido no projeto da Fórmula 1 desde o começo. E também meu pai conseguiu arrastar outras pessoas icônicas também que tinham participado do projeto de Fórmula 1. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.